Antes de começar o vídeo, quero que saibas que o nosso canal é muito mais que um canal de YouTube. Eu fiz um curso de autoestima completo, mais um livro de autoestima para te ajudar a resolveres esta parte importantíssima de qualquer ser humano. Sermos capazes de nos amarmos e termos confiança nas nossas capacidades. Se estiveres interessado em começar a tua jornada por uma autoestima poderosa, vai aqui abaixo do vídeo e vais ver os links para começares a sua jornada. E agora sim, vamos ao vídeo. Agora vamos falar de um conceito muito importante, que vai dar muito mais poder ao que nós já falámos até aqui. Estou a falar do conceito de fazeres o trabalho que tu sabes que tens de fazer, especialmente quando não tens motivação para isso. Esta é das coisas mais importantes e das coisas mais poderosas que tu podes implementar na tua rotina de desenvolvimento pessoal para conseguires atingir os teus objetivos. Quais queres que eles sejam. Porque este ponto, este mantra, como eu gosto de chamar, vai fazer com que tu ganhes disciplina. E não existe qualquer objetivo que tu possas ter que possa ser alcançado sem disciplina. A realidade é que apenas com esforço consciente é que nós podemos atingir sucesso. Em qualquer área. Em qualquer área mesmo. Não é possível tu conseguires atingir uma excelente vida financeira, ou atingires uma grande relação, teres uma excelente saúde, estares em forma física. Tudo isso sem fazeres um esforço consciente. Se nós não aplicarmos a nossa consciência com a inteligência para aquilo que nós desejamos, nós não vamos chegar aos nossos objetivos. Porque se assim fosse, se nós não tivéssemos de utilizar a nossa consciência, a nossa inteligência, fazer estratégias, fazer planos, agir sobre eles, se as coisas acontecessem automaticamente, adivinha? Toda a gente já tinha atingido aquilo que queria. Toda a gente vivia o seu sonho. E se tu olhares à tua volta, infelizmente não é assim. Porquê? Porque a maior parte das pessoas vive na ilusão de que, eventualmente, as coisas todas vão ficar bem. Eventualmente tudo fica bem e as coisas vão se concretizar. Quase como se fosse um filme da Disney. Onde os personagens, magicamente, são sempre levados ao sítio certo. E tudo vai correr bem. E no final, a princesa casa-se com o príncipe. A maldição é quebrada. O tesouro é encontrado. Tudo acontece. É fantástico. Isto é uma ilusão na vida real. Na vida real, apenas atingem o sucesso, as pessoas que realmente trabalham para isso. E elas têm uma regra muito, muito, muito importante. Elas fazem aquilo que elas sabem que têm de fazer. Elas fazem os passos necessários. Quer elas estejam com motivação para tal. Quer elas estejam a achar aquilo divertido. Quer elas achem aquilo uma verdadeira seca. Não importa. Elas fazem aquilo que elas sabem que têm de fazer porque elas querem atingir um determinado futuro a longo prazo. E esta capacidade humana de conseguirmos adiar a gratificação imediata em favor de uma gratificação a longo prazo, adiar, por exemplo, comermos comida fast food para no futuro nos sentirmos mais saudáveis, mais fortes e mais energéticos, é a capacidade que nos permite conquistar a realidade, criar a nossa realidade. Porque se tu reparares, os animais, por incríveis que são, eu adoro animais, eu adoro gatos, adoro cães, adoro animais, mas eles não têm a capacidade de adiar a gratificação imediata. Se tu puseres um daqueles docinhos para animais ao teu gato e o puseres à frente, ele não vai resistir. Ele vai querer comer aquilo. Se puderes um bocadinho de frango à frente do teu cão, ele vai querer comer aquele bocado. E ele não consegue-se controlar. Porquê? Porque ele não tem essa capacidade mental de conseguir adiar a gratificação imediata em favor da gratificação a longo prazo. E isto é das coisas mais importantes. Porque se nós apenas seguirmos os nossos sentimentos, então nós não vamos fazer nada. Eu digo-te, muitas vezes, eu não apeteço fazer estes vídeos. Ou porque estou demasiado confortável, ou porque estou cansado, ou porque apetecia-me, se calhar, estar a ver uma série, ou a estar a falar com amigos meus, ou o que quer que seja. Mas eu digo não. E eu tenho de fazer isto. E eu quero fazer isto, porque a longo prazo isto vai trazer o meu objetivo. E o meu objetivo é conseguir fazer com que esta comunidade de desenvolvimento pessoal consiga crescer mais e mais e mais e mais. E que as várias vidas possam mudar para melhor. E que eu próprio possa aprender convosco e com aquilo que eu estou a fazer neste momento. Eu quero que isso aconteça. E para isso, muitas das vezes, eu tenho de adiar a gratificação imediata a favor a longo prazo. E adivinha? O meu eu do futuro fica sempre contente. Quantas vezes, passados uns meses, eu fico... E aí pá, fogo fantástico. Ainda bem que eu, lá atrás, continuei a ir ao ginásio. Continuei a fazer os podcasts. Continuei a fazer livros. Ainda bem que eu continuei a fazer tudo isto. Agora sinto-me orgulhoso de mim mesmo. Agora sinto que estou a ter uma vida realizada. É por isso que é muito importante. Existe uma tendência, nova era, de que diz que nós temos de seguir os nossos sentimentos. Mas isso não é bem assim. Nós temos de entender que os nossos sentimentos são apenas indicadores. Indicadores de onde é que nós estamos naquele momento em relação a um determinado assunto. Os nossos sentimentos não são deuses. Nós não temos de seguir os nossos sentimentos como se fosse a palavra de Deus. Não é isso. Os nossos sentimentos são apenas indicações. A dizer-te, ora, neste momento estás a sentir isto em relação a isto. O que é que vais fazer sobre isso? Estás com raiva. Ok, imagina que ficaste com raiva porque alguém disse tal que tu não gostaste. Se tu agires sobre os teus sentimentos, se calhar vais e vais partir para a violência. Ora, isso não é produtivo. Porque o que a raiva está a tentar dizer-te é que alguma coisa que aquela pessoa disse ou fez ultrapassou os teus limites internos. Ultrapassou, se calhar, a barreira do respeito para ti. Ultrapassou a tua moralidade. O que quer que seja. E quando tu percebes isto? Ah, ok, obrigado, raiva. Obrigado por me dares estas indicações. Agora vou pegar nelas e usar racionalmente essa informação. A razão tem de estar no topo da nossa idearquia. É a razão que nos permitiu construir a civilização que temos. Que nos permitiu evoluir como evoluímos. Nós temos de seguir a razão acima de tudo. A emoção é incrível, é super poderosa. Mas a emoção, sem a orientação da razão, torna-se destrutiva. Por isso, qualquer que seja o objetivo que te ponhas para ti mesmo, lembra-te, faz o trabalho difícil mesmo quando não te apetece fazer, especialmente se o fizeres nessa altura. Porque vais ganhar disciplina. Vais orientar a tua vida. Vais fazer com que ela chegue a um nível que antes nunca poderia ter chegado. Porque caso contrário, caso não exista esta disciplina, somos escravos das nossas paixões. Somos escravos das nossas emoções. E dos nossos vícios e sentimentos inferiores. E não é isso que eu quero para ti. E eu sei que não é isto que queres para ti. Se estás a ver estes vídeos, é porque tu já estás farto de seres uma folha ao sabor do vento. Vai para onde quer que o vento diga. Não, tu queres assumir o controle da tua realidade. Queres assumir o controle criativo. E isso significa que tens de fazer aquilo que tu sabes que tens de fazer. Ir ao ginásio, escrever mais uma página do teu livro, fazer se calhar aquela hora extra, fazer se calhar aquela brincadeira com os teus miúdos que tu prometeste há não sei quanto tempo. O que quer que seja, tu sabes muito melhor do que eu porque eu não estou na tua vida. Tu é que sabes. Mas faz isso, não a diz mais. Imagina se tu durante seis meses fizeres sempre aquilo que tu sabes que tens de fazer. Imagina se tu fizeres isso durante um ano. Imagina o quanto a tua vida pode estar diferente nessa altura. Como te podes tornar uma versão muito melhor de ti mesma. Com mais abundância a todos os níveis. Porquê? Porque seguiste o caminho da razão. E desenvolvimento pessoal, pelo menos na minha opinião, e todos estes vídeos são com base na minha opinião e experiência, é seguir o caminho da razão ouvindo as nossas emoções. Não é negando as nossas emoções. É ouvindo-as como conselheiras, mas no final és tu que fazes a decisão. És tu que fazes a decisão com a tua razão, com a tua racionalidade. Isto é extremamente importante. Eu quero que tu penses sobre isto. Nada destas coisas que eu estou a dizer vai fazer efeito se tu não aplicares. Porque existe este problema no YouTube e em muitos outros sítios que ouvimos informação, informação, informação. Não aplicamos nada na nossa vida. Como é que isso muda a nossa vida? Não muda nada. Até pior. Nós temos de ser capazes de aplicar a informação que ouvimos. E eu convido-te a aplicares isto na tua vida e tu vais ver diferenças gigantescas. Não é imediatamente, mas a longo prazo. Não te esqueças que se estás a gostar desta série de desenvolvimento pessoal e não queres perder nenhum destes vídeos, subscreve ao nosso canal do YouTube para receber sempre os próximos vídeos desta minissérie que eu estou a fazer e partilha estes vídeos com quem achas que pode também querer aprender a iniciar os seus passos no caminho de desenvolvimento pessoal. Vemos-nos no próximo vídeo.